O capotamento aconteceu por volta das 7h30 da manhã de sábado, na via Engenheiro Milcides Botura, no residencial Nova Cidade. O condutor Everton de Oliveira Silva, de 22 anos, assustado, não quis gravar a entrevista, mas relatou à nossa equipe de reportagem que voltava do trabalho quando o acidente aconteceu. Segundo o auxiliar geral, ele seguia para sua residência no Jardim Paraíso, quando neste ponto da vicinal Milcides Botura, próximo ao Trevo de Silvânia, o pneu da frente do veículo teria estourado, ele perdeu o controle e capotou. O jovem, que não é habilitado, sofreu apenas escoriações leves na costa. Já o veículo, um Santana Preto, foi apreendido e encaminhado ao pátio do Guincho.